Eu adoro as sobremesas, vou querer esta aqui. Vamos começar a preparar as sobremesas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O suco fresco deve ser muito bom. 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 Música 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 Os donuts parecem incríveis, mal posso esperar para provar um Música Música Obrigada, tenha um bom dia Música Ouvi dizer que aqui você tem ótimas sobremesas, vou querer esta aqui Música Vamos começar a preparar as sobremesas Música 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 Cubra-o com farinha e ele estará pronto! Legal, ficou ótimo! Obrigada, tenha um bom dia! Obrigada! 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 Obrigada!